No último sábado, foi feito um mutirão de limpeza no bairro Nova Esperança, aqui em Piuí. Foram retirados três caminhões de entulho que poderiam servir de abrigo para o mosquito transmissor da dengue. Em Piuí, no segundo dia D de combate à dengue, realizado no último sábado, foi feito um mutirão de limpeza no bairro Nova Esperança, além de outras ações com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A Secretaria de Saúde e o Setor de Endemias informou que foram retirados das casas três caminhões cheios de materiais em desuso dos locais vistoriados. A Secretaria de Saúde informou ainda que, além dos mutirões de limpeza, o Setor de Endemias tem realizado outras ações para combater o mosquito transmissor da dengue e controlar o índice de contaminação no município. Essas ações incluem o fumacê, as visitas de rotina, instalação de armadilhas e a pulverização aérea por drone. Esse esforço tem mostrado resultado, já que a média móvel de casos vem caindo nas duas últimas semanas. No início do mês, a média diária de casos confirmados no município era de quase 100. Na última semana, esse número caiu para 60. Apesar dos resultados começarem a aparecer, a epidemia ainda é muito preocupante e o número de casos muito alto. Por isso, a colaboração de toda a população para manter seus imóveis livres de focos do mosquito transmissor da dengue é essencial. E por falar em número de casos, vamos agora atualizar os números da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde desta terça-feira, nas últimas 24 horas foram registrados 61 casos de dengue. Com isso, são 5.627 casos notificados e 3.397 casos confirmados da doença somente em 2024. A boa notícia é que caiu de 12 para 5 pessoas internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da doença. E aí Obrigado.